Música Um feliz 2016 pra vocês aí de casa E My House Volta com tudo Hoje eu estou na Cromática Vou invadir o escritório do Paulo E a gente vai saber de novidades Vem comigo Música 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 Paulo, feliz 2016 Tudo bem, feliz 2016 Estou invadindo o seu espaço Pra poder saber de você as novidades O que a Cromática traz aí pra 2016 Pro nosso cliente em casa O que tem de bom, conta Olha, a gente tem projetos Muito legais pra 2016 2015 foi um ano Muito duro, muito trabalhoso Mas nós conseguimos Passar ele com certo equilíbrio Até com uma certa Não vou falar tranquilidade Mas a gente conseguiu manter nossos clientes Mantivemos nosso quadro de funcionário Que eu achei que isso é bastante importante De projetos novos O que a gente tem São novas películas Algumas mais resistentes Algumas específicas pra produtos Que o cliente sempre vai aqui com alguma ideia Muito produto muito técnico Então precisa, por exemplo Pra barco Como nós já conversamos uma época Ou pra decoração De interior Que também hoje são películas Antirreflexivas Que não pode ter por causa de foto Por causa de várias situações E pra um ambiente que fica mais bonito Então hoje a gente deu uma dedicada Esse ano Se nosso projeto é esse Além disso Onde a gente está ampliando o nosso leque A gente está trabalhando Com um projeto De quiosques Dos shoppings Isso é uma coisa bem legal Isso precisa de um projeto de arquiteto Precisa de RT Então precisa A gente está ampliando A gente está conseguindo Atender o nosso cliente Não só com o produto E sim com a necessidade dele Com a necessidade Não é só ir qualquer um hoje Ir lá e fazer o material Ir lá aplicar um adesivo no chão Ou fazer um tablado Ou fazer Hoje tem que ter segurança Tem que ter um responsável técnico assinando Tem que ter um responsável técnico acompanhando Tem que ter eletricista Então é uma coisa Que a cromática tem Esses profissionais Que conseguem atender Do começo ao fim Ficou mais profissional Do que a gente já é E olha que bacana Vamos por partes Então No caso do barco Então nós fizemos um trabalho Numa offshore Que aí vocês vão ver as imagens Nesse barco Foram utilizadas Películas específicas Porque ele tem um contato direto Com a água O tempo todo ele está na água Inclusive Para o pessoal em casa Que quiser informação Sobre aplicar O produto em offshores Ou embarcação Entre em contato Com a produção do nosso programa Que é na moral Que vocês tem maiores informações E nesse caso Qual é o tipo de película E uma coisa que me chamou Muito a atenção Que numa dessas offshores Não tinha A película era interiça Ela não tinha emenda E é um barco de 39 pés É enorme Como que é esse processo? É, isso é complexo Nós temos bastante habilidade Em fazer isso A gente já fez bastante Desse produto Qual a ideia da película Ser inteira É porque quanto menos emenda Menos atrito com a água Vai ter E mais tempo vai durar Além disso A tinta que a gente usa É uma tinta A gente só usa tinta original Nas máquinas Sempre bem Regulada e revisada Além disso Aplicamos uma película Acima disso Que é uma super proteção Ajuda tanto a proteção UV Quanto o atrito E qualquer tipo De até esforço Algum esforço físico Mecânico Que aconteça ali A gente sabe Que a água salgada É complicada Para qualquer coisa Para o cabelo Para as roupas Para a embarcação também A gente sabe Então Mesmo guardando o barco Fora d'água Mas ele fica muito tempo na água Fica no sol forte E durou Pela nossa experiência Tem barcos Que nós fizemos Dois anos Impecável Perfeito E quando retira No caso de retirar Para trocar Para fazer uma mudança dessa Sai com uma certa facilidade Porque o adesivo Que a gente usa É para isso Para ser removido No tempo Bom Agora falando do projeto De interiores Um dos projetos Que eu desenvolvi Que é da Inge Plus A gente vai estar aí No começo de 2016 Fazendo a área comum E me interessa Aplicar os adesivos Em determinados ambientes Como ambientes De escritório Ambientes de academia Aí você me comentou Que existe Essa película E esse adesivo Que ele não Não tem brilho Na academia Isso é bacana Porque a iluminação É diferenciada É mais clara Enfim É um outro tipo De adesivo Também E um outro tipo De aplicação Sim É diferente Isso começou Há muitos anos atrás Com a exigência Dos arquitetos Decoradores Porque antes Só existiam as películas Brilhantes Começou essa necessidade Fomos atrás Hoje até existe Bastante disso Mas nós praticamente Fomos o pioneiro Nisso Que era uma exigência A gente foi buscar isso Da cenografia Do teatro Que era necessário Usar dessa forma Então como a nossa experiência É bem vasta A gente pega Um conhecimento Que a gente tem E aplica no outro Então isso que é legal Os decoradores E arquitetos Virem com esses desafios Para nós Que a gente consegue Então no caso Da decoração de interior A gente pode aplicar A parede inteira Até se a parede Tiver uma pequena textura Ideal Que ela seja Tinta brilhante Essa coisa Para aplicar bem Mas se ela tiver uma pequena textura A gente aplica o adesivo E ele aparece Essa textura da parede Parece que ele foi pintado Direto na parede A gente faz Uma vistoria técnica Para ver se é possível Antes A gente pode Envelopar as colunas A gente pode Dobrar no teto A gente faz No ar-condicionado Certinho Que tem que ser feito A volta do ar-condicionado E a gente Tem trabalhado bastante Com isso Principalmente Nos novos empreendimentos Posso dizer Que a nossa parceria Começou o ano passado Desde o My House Do início do My House O Paulo está com a gente Desde o início E a tendência é só crescer Obrigada Paulo mais uma vez Obrigado Obrigado Até mais Tchau 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 Tchau